Das 13h às 19h, na Praça dos Pássaros, em Eurico Salles. Você é nosso convidado especial. Juntos iremos comemorar os 44 anos de fundação do bairro Eurico Salles. Teremos várias atrações. Homenagem aos moradores mais antigos, com o cantor Beco Macedo. Isso aí, Havan, fazendo a divulgação aqui do evento amanhã, sexta-feira, no bairro Eurico Salles. Aqui, aniversário do bairro e uma promoção da academia, nossa academia, a CLAP-CTC. Academia Capixaba de Letras e Artes, Poetas e Innovadores. É isso aí, todos são convidados, hein? Nessa sexta-feira, dia 17 de março de 2023.